E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um episódio, talvez o último né, eu não sei Do nosso querido Forza Horizon 2 e olha esse carro que eu tinha ganhado na roleta mano Eu tava pegando todas as plaquinhas aqui do mapa, já peguei tudo pra gente ter viagem rápida e XP Juntei 926 mil pra gente ver se esse é o último episódio né, eu não sei Mas vamos continuar pegando aqui a estrada Cara, eu vou nessa categoria GT aqui, já que a gente tem essa Mercedes, que é um carro muito bonito né, vamos andar com ele Ok, a pilotagem de hoje foi mesmo de primeira, o público está simplesmente adorando Agora o próximo estágio do pegar a estrada nos levará pra Casteleto Então vale lembrar, isso não é uma corrida, a dica é pegar leve, curtir o passeio Beleza, vamos lá até Casteleto Eu não sei cara, se esse é o último episódio, porque a gente só tem mais dois campeonatos né Falta dois campeonatos pra gente fazer a última corrida, a corrida final Como eu nunca cheguei até esse nível aqui, a gente vai ver como é que funciona né Nesse episódio eu não coloquei a votação dos carros Porque, cara, eu estava sem grana, por causa do último episódio Aí eu comecei a pegar as placas de XP e comecei a desafiar o pessoal que estava na rua Nossa, é difícil ganhar dinheiro aqui tá, se tivesse um modo online funcionando né Dava pra fazer umas corridas online e ganhar dinheiro fácil Mas como o servidor está desativado, canseira Lembrando que esse jogo aqui, eu tenho ele desde o lançamento tá Foi lançado lá em 2014, eu tinha comprado a versão digital E ele estava de graça também na Live Gold há um tempo atrás Eu queria essa Mercedes aqui ó Só que ela é cara, viu mano Ela é cara Só que essa aqui é bonitona né mano Essa aqui é muito louca Eu queria esse carro aí também ó Esse Assomast e nunca mais andei com ele Eu já estava com saudade desse game aqui, velho Eu estou fazendo a série do Need for Speed e estou curtindo demais, cara Olha só, duas Eu só queria uma só Cara, se aparecer a corrida final, estou pensando em fazer com o Koenigsegg, velho Eu acho ele bonito pra caramba Eu vi o pessoal comentando, a galera que jogava o Forza Horizon 2 no 360 Disseram que tem muitos recursos que não tem na versão do Xbox One né Tipo a tunagem e algumas peças Parece que alguns locais são limitados também a entrada A chuva não tem né, que eu me lembre porque eu tinha a versão do 360 também Vamos lá, estamos chegando Falta só um quilômetro Essa cor cromada nesse jogo, prata, é muito bonito né Prata e o vermelho Ó, chegamos Beleza, eu vou escolher as chatinhas primeiro né Ó, essa aqui o app tá dizendo que é corrida mista Mas parece que não, vamos fazer ela Beleza, vamos lá até o evento Aqui perto né, 600 metros Então não tem necessidade de cortar Essa chuva é bonita né, nesse jogo Ei rapaz, eu sou fã desse game viu cara Sou muito fã Lembrando que só dá pra comprar a mídia física dele Ainda dá pra comprar né, a mídia física Que gráfico cara Vamos lá Nossa, eu queria esse zagato aí velho Queria aquele zagato lá Ah, eu tava vendo o pessoal comentar também que o... Como é que é o nome daquele carro? O Tesla né É... Muitos do Xbox 360 não conseguiram pegar Eu acho que como ele é de DLC né Ele deve ter chegado bem depois Mas é estranho né Uma DLC não ter aparecido pro Xbox 360 Cara, eu tô curtindo pra caramba fazer lives do... Fazer a live gravando ao mesmo tempo O Need for Speed Unbound Eu acho que poupa um tempo né O Horizon 2 eu não fiz esse esquema Vou ver se eu faço com a expansão Que é fazer a live E gravar ao mesmo tempo Porque aí você já pede o feedback da galera no chat De qualquer carro que pega Qual carro que pega e tal Fica bem da hora E eu vou falar pra você mano Eu não sou do tipo de pessoa Que joga um jogo Pra tipo assim Aproveitar a hype Essas coisas Tanto é que o... O Payback eu nem joguei né E depois que... No final do Payback Que ele ficou top né Eu pretendo ir lá uma hora pra jogar 2015 eu também não joguei Tava num hype danado também Mas esse novo Need velho Eu gostei Pelo fato da gente ter a opção de tirar o modo Drift E o modo Aderência lá tá muito apelão cara Até os gringos tão falando Que o modo Aderência é muito mais rápido Do que o modo Drift Eu tô gostando cara A pessoa que pegar e se adaptar Fazer as configurações certinhas Você vai demorar uma semana Pra pegar A manha né Da física do game Depois dessa semana Aí você já vai entender Como é que funciona E tal Aí você vai aprender Achar interessante cara Porque lá a questão de customização É top demais Brilhante cara Simplesmente brilhante Você tá começando a ganhar fãs Beleza Ah já tô vendo no mapa ali O próximo evento Vamos lá Nossa esse carro é bonito demais cara Tem uma edição Forza No Horizon 4 Ele não tem no 5 não né Esse carro aqui eu acho que não tem no 5 não O Forza Horizon 3 eu tenho quase certeza Que a gente vai fazer A série dele em live Quem não me segue na Twitch O link tá na descrição Aí tem Discord Tem um Instagram lá Que o pessoal às vezes manda Alguma dúvida Do Need for Speed Do Forza Horizon também né Need for Speed já tem manha Pra fugir da polícia né Todo Need tem velho Need for Speed mostwanted Tem um esquema pra É Fugir da polícia Eu acho que se juntar Todos os Forza Horizon Os tempos de horas Ainda não bate A quantidade de tempo Que eu joguei o Need for Speed Mostwanted mano Parece estranho Mas eu joguei muito Porque na época do Need for Speed Mostwanted Não tinha Forza Horizon né E ele era o melhor Se eu não me engano Need for Speed mostwanted É de 2014 2014 não 2004 né E o Forza Horizon 1 Chegou em 2012 Até hoje né Rebentando A Microsoft Studio Comprou a Playground Games E dominou Olha pra isso aqui né Cara Não tem como Ok Cadê o evento Deixa eu voltar pra cá Ah Bati na árvore ainda Ah tem um aqui ó Eu ia na corrida de rua Que é a noite Mas vamos fazer esse aqui Que é Durante o dia Cadê Ah aqui ó Olha Olha O 4C aqui ó É o 4C aquele ali né Ah não gente Sai da frente É circuito É circuito Vamos ver se meu carro Tá bom de manobra Mano o pessoal aqui Tá atropelando velho Nossa Esse jogo é lindeza demais Cara É lindeza demais Cara Eles aproveitaram tudo né Que tinha no Xbox One Em termos de gráfico né Porque isso aqui é absurdo velho 2014 Qual era o jogo que tinha em 2014 Pra competir com o Forza Horizon 2 Se eu não me engano Era o Need for Speed Que eu gosto também Need for Speed Rebels Eu gosto do Rebels cara Tem muita gente que não gosta Cara é impressionante É a questão do Da memória muscular né velho Agora que eu lembrei Que eu não tô usando trava No gatilho E eu tô freando aqui De boaça De boaça Aí eu vou pro Need for Speed E já freio totalmente diferente Impressionante Impressionante Estressamento simulação E freio ABS desligado É memória muscular Não tem como E o melhor que a física do Forza Ela é bem previsível né Ela é uma física que você sabe O que vai acontecer Você consegue corrigir um erro Que o carro faz Então você já memoriza né A questão de cessamento de simulação Até onde você pode pressionar O gatilho do freio Isso é muito bom pra treinar né Cara agora eu não sei se esse Esse Horizon tem telemetria Ah ele tem Eu acho que o Horizon 2 Do 360 Não tem esse recurso de telemetria Não Eu juro pra você Que eu apertei o botão A Pra soltar o Nitro Velho Será que tá jogando Need for Speed demais? Mano eu já fiz 12 horas de Need for Speed tá 12 não Já fiz umas 20 horas Porque eu joguei as 10 horas Até acabar E mais 12 horas né Que cada episódio do Need for Speed A semana Ela comigo fazendo tudo Dura 6 horas de live sem parar Tem gente que fala que a história dele é pequena Não é pequena não Porque tem muita coisa pra fazer ainda Outra vitória Já tá ficando acostumado Só isso? Nossa Eu tava olhando o mini mapa ali O evento onde é que tá O cara ali atropelou o outro velho Eu tava olhando o evento onde é que tava aqui E eu atropelei um carro ali Pera aí Cadê aqui? Aqui ó Aqui ó Isso aqui é corrida de rua né Esse ícone eu acho que é corrida de rua Vamos lá que eu tô curioso pra saber se essa aqui Vai ser Esse vai ser o nosso último episódio né Pra gente ir pra expansão Do Velas e Furiosos Eu acho que eu tenho a ilha também Olha aquele cara cortando caminho Ué A galera aqui cortando caminho velho Ah NPC pode né Cara eu tava pensando velho Será que o modo online aqui dá pra personalizar Como é que personaliza as corridas Pra correr particular e tal Eu queria saber como é que é velho O Horizon 3 tem servidor né Então a gente vai poder jogar lá Umas corridinhas particulares Todo mundo com uns carrinhos de boa Vai ser da hora hein Nossa velho Curva fechadaça O carro deu um bumping ali Perdeu a aderência Quase que eu rumo o carro Não Encostei né Esse jogo aqui A precisão dos controles O feedback do controle na mão Velho Que foi uma Uma novidade né Ainda bem que a gente pegou essa novidade Bem no Horizon 2 Que o destaque do Forza Motorsport 5 Era o feedback que você tinha no controle né E eu vou falar pra você O Gran Turismo agora Eu joguei o Gran Turismo 7 né Agora que ele tem um feedback massa no controle Mas a câmera externa dele é fraquinha demais cara Mano se o pessoal do Gran Turismo 7 Do Gran Turismo soubesse né Eles iam ganhar muita grana Boa direção cara Outros 20 pontos Você acaba de marcar mais uma vitória de campeonato Volve dizer que você chamou a atenção De alguns dos melhores pilotos do festival São os mesmos pilotos que estão de olho Em uma vaga na final do Horizon Então considere isso um elogio Olá só falta mais um cara Ok pessoal Isso encerra as coisas de hoje em Casteleto Reúnam-se no centro quando estiverem prontos pra seguir E partiremos pro próximo destino Beleza vamos lá Será que não tem um atalho aqui não? Mas tá perto né É só fazer esse zigue-zague aqui Bora meu querido Acelera aí que nós tá com pressa Será que ele vai falar alguma coisa Que é o último campeonato Vamos ver né Olha tô escutando a rádio aí Ela falou alguma coisa relacionada Sobre o grid da final Cara eu vou arriscar e comprar a Lamborghini veneno Mano porque é um carro AWD E talvez pode ser que a gente faça o campeonato E tenha que fazer o campeonato final E a gente já vai com esse carro aqui Eu acho que é uma boa escolha É uma pena que ele só tem essa opção de cor né E você? É isso aí Eu me diverti muito hoje As últimas corridas desse campeonato foram fantásticas Agora o pegar a estrada segue adiante Dessa vez vamos para San Giovanni Lembre que o importante não é chegar lá primeiro É aproveitar a viagem Tomara que lá não tenha muita corrida de cross né Porque esse carro nosso aqui Meu Deus É um carro que tem muita manobra Não tem tanta potência Mas por ele ser AWD É um carro mais seguro né Aí se der pelo menos para fazer alguma configuração de tunagem Tá valendo O som dele aqui é totalmente diferente né Dos forças atuais Tem bastante agudo né Eu gosto Eu pensei em pegar o Koenig Zeg Só que eu fiquei achando que se eu colocar ele AWD Ele vai para a classe X Caraca mano Ele grita muito hein Olha o sol rachando Mas cuidado com o poste aqui né Estamos chegando Esse é o Grandão O campeonato Hypercar É o sonho de um amante de carros como eu Só andar pelo grid já me dá arrepios Cara Escolhe uma corrida e vamos nessa Beleza Vamos pela mais chatinha né Essa aqui vai passar só um pedacinho de terra Antes de ir lá Eu vou colocar um diferencial de corrida Vou colocar a redução de peso Vou aumentar a largura do pneu traseiro Olha dá para colocar esse turbo aqui ó Vou colocar essa linha de transmissão Transmissão de corrida Embreagem Dá para colocar escapamento E para ficar S2 completo Vou colocar o intercooler de rua Ok a corrida já está aqui né Agora ele está brabo viu Cara eu deixei a pressão de pneu baixa Escala de marcha ainda não sei se essa versão aqui está boa Parte de alinhamento está bem padrãozinho Barra estabilizadora dianteira mais flexível Molas mais flexível O carro está alto né Amortecimento padrão Parte de aerodinâmica só aumentei a dianteira Eu deixei a traseira normal Freios nessa config Diferencial deixei quase padrão Precisa nem mexer na escala de marcha Essa arrancada foi perfeita Eu queria testar o Koenigsegg Mas eu tenho pouca grana cara Quando o jogo não tem modo online É difícil ganhar dinheiro Deixa até a gameplay da hora né Porque a gente fica naquela Dificuldade para ganhar dinheiro né E tem que fazer tudo certinho É engraçado o nível de aderência desse carro aqui Comparado com o Forza atual Os números são bem baixos E o carro tem uma aderência muito boa A física do Forza é muito boa né Cara E o TDU mano O ano está acabando hein Ano que vem aí É ano de TDU Dependendo de quando a pessoa está assistindo o vídeo né Quase que eu vou pra rua errada ali Realmente essa pista aqui tem muita terra viu E aí Tchau, tchau. Boa pilotagem, cara. Seu nome tá ficando o mesmo famoso. Beleza, tem um evento aqui praticamente do nosso lado. Vamos até ele. Corrida de estrada. Ok, vamos lá, vamos lá. Eu queria ter uma graninha pra testar aquele Koenigsegg lá. Ah, esse Porsche aqui... Ah, não. Esse Porsche aí, o 918, né? Ele é RWB. Eu fiquei com medo de comprar esses carros e colocar ele na X. Eu não gosto de correr na classe X, mano. Não tem modo online. Eu acho que a classe X é uma classe meio que descarte, na minha opinião. Mas, assim, tem muita gente que gosta de correr, né? Mas eu não gosto, principalmente porque não tem modo online. Nem todos os carros ficam bons na classe X, né? Tomara que eu tenha feito uma boa escolha. pegando esse carro. Mano, a física desse game é da hora demais, velho. O carro dá uma desequilibrada, você corrige no controle. Isso é muito bom. Eu tô começando a entender a física do Need e tal, de como corrigir alguns erros. E não tem nenhuma semana que eu tô jogando ele. E não tem nada antes. E não tem nada. Galera tá lá atrás, última volta, vamos lá Obrigadão aí, todo mundo tá deixando o feedback dos conteúdos aí, tá? Galera vai deixando o feedback e eu vou melhorando a cada episódio Eu acho que esse carro aqui usar o câmbio manual com embreagem não é muito legal não Boa cara, você tava no controle na corrida inteira Beleza, deixa eu ver aqui, ah tem uma corrida aqui, corrida de rua, vamos lá Beleza, deixa eu ver aqui Beleza, corridinha de rua no final do dia Eu sinceramente não gosto de corrida à noite, eu não gosto, tem muita gente que curte Need for Speed mesmo, eu gosto de correr mais durante o dia do que à noite Ainda bem cara, que eu descobri, o pessoal já achou um ponto Todo Need for Speed tem um ponto do mapa que a polícia não consegue ir, né? E você consegue ficar de boa Esse Need for Speed novo aí, a polícia é muito chata, velho Aí eu não gosto mano, de polícia em jogo de corrida, é muito chato Então eu vou sempre ficar num ponto lá que o pessoal descobriu Dá até pra farmar um dinheiro, quem quiser Só que eu não vou farmar dinheiro não, vou fazer o progresso normal Agora, quando aparecer polícia, eu vou pra esse lugar pra ela vazar fora Porque eu não gosto de polícia no jogo de corrida não Apesar que é a característica do Need, né? Maravilha, maravilha Cara, não sei porquê, toda hora Eu acho que eu tô jogando tanto Need que dá Toda hora eu fico que meio que apertar o botão aqui pra soltar o Nitro Apesar que esse Horizon aqui, né? A expansão tem Nitro, né? E é até da hora, velho, o efeito do Nitro Quando solta na expansão do Veloz e Furioso Acho que eu vou fazer ela em live, hein? Quase que eu perco o check, mano Pô, é por aqui, maluco Cara, eu tô perdidaço, hein? Ainda bem que ele não teve coragem Boa direção, cara Mas não se acomode Você precisa manter esse ritmo se quiser ser o campeão do Horizon Beleza, temos uma corrida bem aqui na frente Vamos lá É a última? Acho que não, né? Cara, essa aqui é a última É um circuito de três voltas Nossa, olha o gráfico desse jogo aqui É um espetáculo Menos os NPCs, né? Os bots aqui, pelo amor de Deus Cara, eu tô com um estressamento de simulação Nessa agressividade aqui Não tô usando embreagem Pra troca de marcha não ficar muito forte Não sobrecarregar O carro tem muita potência A embreagem, ela... Praticamente, o pessoal não usa ponta-ataco Eu já fiz um vídeo falando sobre isso Galera que usa câmbio manual com embreagem Que quase não usa ponta-ataco Se você quiser tirar a dúvida Eu fiz um vídeo E você pode até observar, né? O modo rivais do Forza Motorsport Que dá pra você ver A volta de qualquer jogador Você pode ver se ele tá fazendo ponta-ataco E eu descobri fazendo essa análise, né? Eu já fiz vários vídeos de análises aí De Forza Motorsport Pra gente copiar os pro players, né? Pra ficar mais fácil Pra gente ganhar corridas online Cara, é engraçado que no Need for Speed One Bound Eu uso muito o Short Shifting, né? Que é adiantar uma marcha É o Short Shifting Lá eu uso muito e ajuda bastante Need for Speed One Bound tem... Eu não sei os outros Mas o One Bound tem que usar o câmbio manual, velho Pra gente que é acostumado a utilizar o câmbio manual Fica muito bom Fica mais competitivo, né? E quem não usa, né? Quem é mais casual Passa mal no modo online, hein? Então é uma vantagem aí Pra quem quiser tirar a onda E já sabe utilizar esse recurso Tá vendo que eu dou Uma reduzida violenta, né? Joga a primeira marcha E na saída da curva Eu jogo a segunda, né? Isso é um Short Shifting Pra me sair mais de boa Eu uso o freio motor Na entrada da curva Aí na saída Eu adianto a marcha, né? Isso é mais... É... É memória muscular É... É intuição, né? De pilotagem Isso você vai pegando com a prática, né? Você vê a necessidade De fazer isso Muito bem Outra vitória Ei, cara Seu desempenho foi inacreditável Você ganhou campeonatos suficientes Pra entrar na final do Horizon Vamos voltar ao festival Albinos, prepararmos Beleza, beleza, beleza Caraca, velho Nunca fiz essa corrida Nunca fiz essa corrida aqui, velho Vamos lá, né? Mano, eu achei que o jogo tinha crachado Que ele ficou uma tela preta Eu vai... Nem vou rodar aquela roleta ali Ficou na tela preta Não é possível Mano, nunca joguei nessa pista aqui No Forza Horizon Caraca, é bonito o ícone, cara O ícone dourado Nossa, que top, velho Vou te dizer uma coisa, cara Você me impressionou durante o verão Então, que tal a gente fazer assim? Você escolhe o seu carro preferido pra final E eu vou fazer com que os outros usem carros parecidos Ah, é por isso que eu não faria um carro classe X, né? Porque, olha só Tem muito carro bonito, né? Pra gente fazer essa corrida final Tem o carro do Brian, né, velho? Ia ficar icônico, né? Só que tipo assim A gente pagou um milhão nesse carro aqui, mano A gente pagou um milhão Vamos com esse carro aqui Beleza, é isso aí O maior evento do verão Temos uma roda respeitável planejada pra vocês Então, fiquem confortáveis no banco do piloto Ok, é isso aí Consente-se, cara Você consegue Beleza, vamos lá Parece ser bem grandinha, né? Meu carro de velocidade máxima Tá um pouquinho cansado Cara, não sei porquê Eu fiquei com uma vontade De ir com aquele Assomart, mano Agora eu tenho que tomar cuidado Se o meu carro Não tiver muita final E se a galera me passar Vou ter que dar um jeito de segurar Aí tem trânsito, olha Pra ficar mais divertido ainda E esse cara tá freando muito, hein Caraca, 8% ainda Nossa, tem uns cortes de caminho monstro aqui, hein Vamos lá Vamos tentar terminar o mais rápido possível Sem fazer cagada Também que eu tô com o câmbio manual aqui, mano Que o freio motor aqui é mato Não sei porquê Eu tava na vontade de ir com aquele Assomart Mas pagar um milhão nesse carro aqui Pra deixar ele parado Mano, um checkpoint que é muito longe um do outro E às vezes a gente fica perdido aqui Essa parte aqui Eu tô igual a lesma, né A resposta do câmbio desse carro aqui é muito boa Uau, uau, uau Caraca, cadê o checkpoint? É, eu acho que dá pra cortar muito o caminho, né É, eu acho que dá pra cortar muito o caminho É, eu acho que dá pra cortar muito o caminho É, eu acho que dá pra cortar muito o caminho É, eu acho que dá pra cortar muito o caminho É, eu acho que dá pra cortar muito o caminho É, eu acho que dá pra cortar muito o caminho É, eu acho que dá pra cortar muito o caminho É, eu acho que dá pra cortar muito o caminho É, eu acho que dá pra cortar muito o caminho É, eu acho que dá pra cortar muito o caminho 31% ainda. Tá bem que eu tô com uma vantagem boa, hein? Não, imagina um cara que tem que decorar o traçado dessa pista aqui inteira. Será que tem modo online? Eu acho que não. Mas eu acho que deve ter a opção de fazer corrida com os amigos aqui, né? Olha aí eu entrando na rua errada. Quando entra na cidade eu fico perdido. Nossa, velho. Quase que eu vou direto. Galera tá lá atrás, ainda bem. Quase que eu perco o check point. Ah, finalmente 50% da corrida. Quase que eu vou pra rua errada ali, mano. Tinha que ter mais check point aqui, não? Tinha que ter mais check point aqui, pô. Tinha que ter mais check point aqui. Parece que eu escutei alguém atrás ali. Agora eu acho que a gente vai lá pra Nissimacena. Eu acho que eu conheço esse caminho aqui. Ou é Casteleto? Não, o checkpoint está a dois quilômetros. Essa reta aqui me lembra agulhas do Roraiz 1-3, né? Só que é o contrário. Eu que não vou acelerar tudo aqui. Rapaz, deve ter uns atalhos aqui, hein? Mas eu não vou arriscar alguma coisa nessa pista. Com certeza o pessoal vai virar pro... Ih, velho, você perdeu uns atalhos aí. Tem um checkpoint aqui mancado, hein? 70% e já foi. Eu achei que eu ia fazer muita carregada, mas até que tá de boa, né? E aí E aí E aí Cara, eu tentei virar ali, mas não deu não. Olha aqui, eu vou ficar com saudade das rádios, hein? Esse aqui tá parecendo Golias do Horizon 5, hein? Eu vou ficar com saudade das rádios. Tem que falar pro Duck do Horizon 1, recomendar um motor novo pra esse carro aqui, uma transmissão, viu? Porque eu tô rebentando. Eu fiquei na dúvida aqui, eu fui bem devagar porque eu não sabia onde é que eu entrava aqui. Parece que a gente voltou pro lugar onde tinha passado antes. Ah não, aqui é outro lugar, né? Da hora, né? Na hora que passa naquele piso ali, faz um barulho diferente de calçamento. 93%. Fiquei na dúvida ali pra onde vai. Fiquei na dúvida ali. É, tá bom. Estamos chegando, né? Caraca, que pista grande, cara. 13 minutos, né? Campeão do Horizon! Um milhão? Caraca! Olha que legal, hein? Você detonou mesmo! Sua primeira grande vitória no Horizon! Boa! Parabéns! Caraca, mano! Tem até o troféu, velho! Que top! Dá horaça, dá horaça! Mano, a cutscene desse jogo é que dá aula pro Horizon 5! Certo, você provou que sabe o que está fazendo. Então agora eu vou passar as coisas pra você. Pode escolher o pegar estrada e para onde iremos. Mas, dessa vez, eu vou estar junto. Vamos lá, campeão! Mostra do que é capaz! Que aí, nessa? Vai ser o máximo! Caraca, mano! Zeramos o jogo, né? Zeramos! Agora é se eu quiser ficar fazendo o resto das corridas, né? Mas a ideia nossa é zerar até o campeonato. Aí, o próximo... A gente vai continuar fazendo a série do Need for Speed. E eu vou preparar a expansão do Velozes e Furiosos. E se eu tiver a expansão da ilha, eu também vou fazer, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Cara, top demais, cara! Zeramos o Forza Horizon 2!